E aí, tudo bom com você? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra dar umas dicas pra você que tá iniciando na fotografia e tá meio perdido aí e não sabe como ganhar dinheiro, de como fazer o seu negócio lucrar. Então se você quiser saber mais sobre isso, continue assistindo esse vídeo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Logo quando eu comecei na fotografia, eu tive a sorte de fazer um curso com uma fotógrafa aqui da cidade e nesse curso, nesse workshop que ela deu, ela ensinava muito sobre administração. Então quando a gente começa na fotografia, que a gente não tem muita noção de como administrar o nosso negócio, a gente realmente acaba ficando um pouco perdido e até desanima porque não ganha dinheiro com isso. Mas muitas pessoas acham que por fotografia ser uma arte, ser essa coisa toda, ai meu Deus, é linda, eu quero, acaba esquecendo que a gente precisa ser um bom administrador pra fazer o nosso negócio crescer. Então se hoje eu consigo ganhar dinheiro fotografando, ganhar dinheiro aqui com o canal, ganhar dinheiro vendendo coisas a vocês que são fotógrafos, é porque eu consigo administrar bem o meu negócio pra isso acontecer. Então hoje eu tô aqui pra dar umas dicas que lá no comecinho eu tive e que eu fiz elas realmente acontecerem na minha vida e que realmente deu certo pro meu negócio. A primeira dica e que realmente você tem que assim fixar na sua cabeça é pra se posicionar no mercado. E como é que isso acontece? Todo mundo que começa a fotografar com certeza tem outros fotógrafos na cidade. Se posicionar no mercado não é você competir com eles, é você fazer com que as pessoas te conheçam e dar a opção de escolha a elas. Então você vai ser mais uma opção de escolha pra elas. Então você tem que fazer as pessoas da cidade te conhecer. E como é que você vai fazer isso? Você pode fotografar pessoas conhecidas da cidade, você pode fotografar seus amigos e você precisa ser ativo nas redes sociais. Quanto mais você posta, quanto mais pessoas você fotografa, mais as pessoas vão te conhecer. Então o amigo daquele seu amigo que você fotografou, sabe? Então as pessoas vão te conhecendo. E você precisa se posicionar no mercado como uma pessoa profissional. Então você precisa passar essa segurança pras pessoas. Porque não adianta você ser só, sei lá, um moleque ou uma menina que tá fotografando. Você realmente precisa se mostrar profissional. Ter um negócio legal, então ter uma marca, sabe? Ter uma arte visual legal, ter uma rede social organizada. Ser ativo nas redes sociais. Tá divulgando sempre o seu trabalho, sempre fotografando, mesmo que seja de graça. Pega um amigo seu, um parente seu e vai fotografar. Porque a gente precisa ter material pra postar. E quanto mais a gente tem, quanto mais a gente aparece, mais as pessoas conhecem a gente. A segunda dica é pra você escolher um nicho. Claro que quando a gente começa, a gente meio que vai pra tudo, sabe? O que aparece pra ganhar dinheiro, a gente vai. E realmente não tem nada de errado nisso. Porque quando a gente começa, a gente precisa testar. Pra saber o que é que a gente gosta. Mas chega uma hora que a gente tem realmente que escolher um rumo pra seguir. Porque ninguém é bom em tudo. Então por que que o fotógrafo é obrigado a ser bom em tudo, sabe? Fotografar evento, newborn, criança, gestante. Você realmente não precisa fazer tudo isso. No começo realmente é necessário. Mas depois, você escolher um ramo pra seguir é importantíssimo. Porque a gente só vai se destacar em algo quando a gente focar apenas naquilo. Então se você faz tudo, você acaba ficando um pouco perdido. E as pessoas nunca vão te usar como referência pra algo. Então depois que você experimentar tudo, defina o que é que você quer fazer. Você quer fazer evento? Então vamos começar a investir em evento. Só vai postar foto de evento nas redes sociais. Só vai se apresentar como fotógrafo de evento. Vamos fazer um cartãozinho de visita, fotógrafo de evento. Então você realmente precisa direcionar a sua fotografia pra um ramo. Porque só aí você vai conseguir colocar o seu nome na sua cidade. Ou até em outras que você queira. Como especialista naquilo. Então quando você se define, as pessoas te procuram realmente porque você é referência naquilo. Crie um portfólio. Gente, como é que as pessoas vão te conhecer se você não tem um portfólio? Eu recebo perguntas todos os dias nas minhas redes sociais de como montar um portfólio. E cara, eu realmente não entendo porque vocês perguntam isso. Porque montar portfólio, gente, é você ter redes sociais atualizadas. Hoje em dia você não precisa montar álbuns, revelar milhares de fotos pra você ter um portfólio. Portfólio são as redes sociais. Instagram, Facebook, site. E claro, se você quiser seguir a moda antiga, sempre bom você ter um álbumzinho ali com fotos selecionadas suas. Você junta as suas melhores fotos, aquelas que você ama, que realmente representam o seu trabalho. E monta um álbum impresso se você realmente quiser ter esse material pra mostrar aos seus clientes, aos seus futuros clientes. Então, ter um portfólio é você fotografar bastante. Você não precisa ficar esperando o cliente pra fotografar. Porque o cliente só chega se você tiver material pra mostrar. E como é que você vai ter material se você ficar esperando ele? Então vai ser sempre esse ciclo. Então chama pessoas aí que você quer fotografar, que você acha que é fotogênica, que você julga que é bonita. E faz foto pra você ter conteúdo pra postar. Então é parecido com as dicas de se posicionar no mercado. Você tem que ser totalmente ativo nas suas redes sociais. O tempo de resposta conta. O tempo que você passa sem postar conta. Então quanto mais você aparece, mais as pessoas vão te ver. Então portfólio é isso. Não fica nessa de, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer um álbum, esse álbum maravilhoso. Você não precisa. É pra isso que existem as redes sociais hoje em dia. É um portfólio de graça e com um maior alcance hoje em dia. E mais rápido também. As pessoas recebem mais rápido. Então é uma forma de você ter portfólio sim. Aumentar o seu network. Gente, essa dica... No começo quando eu recebi, eu ficava pensando assim. Cara, eu acho muita falsidade fazer amizade com pessoas que você realmente não tem afinidade só pra ter network. Mas depois eu comecei a observar que não é falsidade. No meio que a gente trabalha, a gente precisa conhecer as pessoas pra gente ser conhecido. Então você não precisa virar amigo, sabe, das pessoas. Mas manter um contato, sei lá, encontre em eventos. Você encontra na rua, seja gentil, converse, fale sobre o seu trabalho. Conheça pessoas que podem te levar além. Não é interesse. São coisas necessárias. Porque todo mundo vive num mundo onde todo mundo tem interesse em algo. Então por que não dá pra gente receber também? Então hoje em dia eu encaro o network como uma troca. Então eu acho que realmente você tem que se dar bem com o meio que você quer trabalhar. Pra que as pessoas te indiquem não só pela sua fotografia. Claro que você tem que ter uma foto maravilhosa. Você tem que ter um trabalho realmente impecável. Mas elas te indiquem também pela pessoa que você é. Porque isso conta. Então aumente aí a sua rede de network. Porque é muito importante a gente conhecer pessoas que te levem além. A outra dica é pra você entregar valor ao cliente. Quando a gente tá fotografando, quando a gente se torna, quando a gente se torna fotógrafo, sabe. As pessoas esperam que a gente faça foto delas do jeito que elas querem. E não é bem assim que funciona. A gente precisa fazer um trabalho que primeiramente agrade a gente. Porque quando agrada a gente o negócio realmente fica de qualidade. Então entregar valor ao cliente, além de fazer fotos maravilhosas, sabe. Que realmente o cliente goste. É você ter um serviço que também seja maravilhoso. Porque fotógrafo não é só clicar. Você não vai pegar só a máquina ali e sair clicando. Clicar e editar, qualquer um sabe, pode aprender realmente. Mas você precisa ter sensibilidade no seu olhar. Pra entender o espaço que você vai fotografar. Pra você utilizar de forma mais inteligente. Porque dessa forma você vai se destacar em relação a outros. Você precisa ter uma boa administração. Você precisa ter um bom atendimento. Você precisa falar bem, escrever bem. Porque tudo isso conta na hora de entregar valor ao cliente. Porque o cliente ele vai olhar a sua tabela de preço, a sua proposta de ensaio. E ele não vai pensar assim, que aquele valor é referente a tantas fotos. Não, ele vai olhar aquele valor e ele vai saber que é referente a tantas fotos. Ao serviço que você entrega, a sua boa educação. E porque a sua empresa realmente se preocupa com ele. Então é muito importante que o cliente entenda o valor do seu trabalho. Que não são só fotos que ele vai receber. Ele vai receber muito mais do que isso. Já aproveitando essa dica, vamos pra próxima. Que é colocar qualidade acima de tudo. Qualidade no seu trabalho. Você vai ter uma divulgação. Que é a melhor divulgação que existe. Que é a divulgação boca a boca. As pessoas vão te indicar. Então isso é muito importante. Então quando você faz um trabalho de qualquer jeito. Porque tá com preguiça. Porque não gostou do cliente. Porque não tá com tempo. Porque não quer investir. Então tudo isso faz você afundar. Então pra você evoluir. Você tem que colocar qualidade em primeiro lugar. Por mais que essa qualidade por vezes. Faça com que você não tenha lucro. Já teve muitos ensaios que eu fiz. Em que o dinheiro praticamente. Foi pra comprar. Sei lá. Embalagem. CD. Pra mandar revelar foto fora. Porque a revelação não deu certo aqui. Então muitas vezes eu acabei não tendo lucro no ensaio. Mas eu acabei ganhando mais a frente. Porque aquela pessoa me indicou pra outra pessoa. Então essa divulgação boca a boca é muito importante pra gente evoluir no nosso trabalho. Pra gente ganhar dinheiro na fotografia. Então invista em qualidade. Estude bastante pra você fazer fotos bonitas. Você fazer fotos de qualidade. Estude a edição. Porque a edição é muito importante também. Não é só clicar. Fotógrafo que diz que o fotógrafo bom é aquele que a foto sai pronta da máquina e não sabe de nada. Pode ter certeza que ele tá ali estagnado e não vai evoluir. Porque você precisa sim editar. Foto nenhuma sai pronta da máquina. A gente precisa fazer ajustes nela. Então invista. Invista realmente na qualidade do seu trabalho. Porque você só tem a ganhar com isso. Invista no marketing digital. Meio que ao longo dessas dicas eu já falei sobre isso. Mas eu gostaria de frisar isso como uma dica especial. Porque o marketing digital ele é muito importante. Então nas redes sociais se a gente responde rápido. Se a gente responde com educação. Se a gente faz com que o seu futuro cliente ele se sinta à vontade conversando com você. Se a gente posta sempre. Se a gente responde sempre os comentários que tem sabe. Se a gente é gentil nas redes sociais com as pessoas que nos seguem. Com as pessoas que futuramente podem ser nossos clientes. A gente só tem a ganhar. Marketing digital é você ter uma organização nas suas redes sociais. É você ter um conjunto de coisas. Tanto a organização como o bom atendimento. Então invista no marketing digital. Não faça um Instagram para você postar suas fotos. E fique sei lá um mês sem postar. Ou então fica com medo de mostrar o seu trabalho. Como muitas vezes eu recebo mensagens de vocês. Que está com medo de postar suas fotos. Do que as pessoas vão achar. Gente não tem que se importar com isso sabe. A gente precisa simplesmente se divulgar. Fazer um marketing digital bacana. Para que a gente consiga evoluir. Para que a gente consiga ganhar dinheiro. Com o que a gente ama fazer. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham anotado as dicas. Para vocês seguirem aí na casinha de vocês. E treinem, treinem, treinem bastante. E analisem como é que está o trabalho de vocês hoje. O que é que precisa mudar. O que é que não precisa mudar. Porque tudo isso é muito importante. Para que vocês evoluam. E consigam trabalhar. Ganhar dinheiro. E claro o principal. Pagar os boletos. Com o trabalho de vocês. E só lembrando que. Se você ainda não deixou aquele likezinho. Essa é a hora. Que o vídeo já está acabando. Então deixa logo. Se você não é inscrito. Se inscreve. E só para encerrar. Aquele cheirinho aqui. Que eu sei que vocês amam. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.